Hey guys, how's it going? E hoje a gente vai continuar falando sobre o verbo tibir no passado Só que hoje a gente vai falar sobre como fazer perguntas com ele E como responder com as respostas curtas, né? Sem você precisar dar todas as informações Utilizando os elementos referentes a respostas curtas, tá? Então essa é uma aula, na verdade, uma continuação da aula anterior Se você não assistiu a aula anterior, é de extrema importância que você assista Então procura aqui, essa é a aula 18 Essa aula que eu tô falando, que é a aula anterior, é a aula 17 Procura aqui nos vídeos onde que tá essa aula Porque ela é muito importante pra poder fazer sentido Senão você vai ficar meio perdido, ok? Lembrando que como sempre a gente tem durante a nossa aula, nosso exercício de prática No final da aula você também vai poder baixar o arquivo MP3, o arquivo IPDF Pra você poder praticar mais Porque, como você sabe, de nada adianta você assistir a aula e não praticar, né? É aquilo que eu sempre falo, se você me acompanha desde sempre, você sabe, né? Você precisa ser um estudante ativo Ou seja, aquele que vai atrás do conhecimento, aquele que executa realmente o que precisa ser feito Beleza? Então bora começar a nossa aula Ok, então aqui eu tenho esse diálogo que eu trouxe pra ilustrar O rapazinho de camisa vinho, né? Ele fala Was it been practiced? Yes Então essa era a prática da banda Que seria o ensaio da banda, na verdade E se foi o ensaio da banda Aí o rapazinho de rosto fala Sim, foi Ok? Então aqui é só pra poder ilustrar Que a gente tá usando was, né? E aí depois ele tá falando it was E aí você vai observar algum padrão Que começa a se repetir na língua, né? Então deixa eu primeiro abrir todo o meu chart aqui Pra você notar isso E aí eu vou te explicar detalhadamente Ok? Então primeiro Vamos lembrar um pouquinho da afirmação Quando eu estava afirmando eu falava I was rich Eu era rico Eu fui rico, né? She was happy Ela era feliz And they were late Eles estavam atrasados Ok? Então aqui eu estou Observa a estrutura da frase Eu estou colocando o verbo To be no passado Depois de quem? Depois do sujeito Quem é o sujeito? É o I É o She É o They Deixa eu marcar de cor diferente aqui pra você ver Então tudo isso daqui são afirmações Quando eu tô negando O que que acontece? O verbo to be Vai para o início da frase Então, por exemplo Vamos imaginar que eu bati minha cabeça Acordei no hospital E eu quero saber se eu era rico Eu era rico? Então Was I rich Eu era rico? Então observa aqui Que o verbo to be Foi para o início da frase Ele veio antes do sujeito No caso o sujeito da frase É o I É o eu Então ele foi antes do sujeito Ele foi para o início da frase Vamos pegar mais um aqui Do exemplo She was happy Eu quero saber Ela era feliz? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o verbo to be Que tá no passado Que é o was Colocar no início da frase Antes do sujeito Então was she happy O que que eu fiz? Coloquei o verbo to be Antes do sujeito O sujeito é she O verbo foi para antes do sujeito Mesma coisa eles They were late Eu estou afirmando Eles estavam atrasados Eu quero perguntar Eles estavam atrasados? O que que eu tenho que fazer? Pego o verbo to be Que é o were Coloco ele no início da frase Antes do sujeito E aí eu repito o sujeito Were they late? Ok? Então o verbo to be Vai sempre para Início da frase Antes do sujeito Lembre-se disso É sempre antes do sujeito Isso é o mais importante Você memorizar Então olha aqui os exemplos Was I? Eu era ou eu estava? Were you? Você era ou você estava? Was he? Was he? Was she? Was it? Ele era ou ela era Ou ela estava Ele estava Were you? Você Nós éramos Ou nós estávamos Were you? Vocês eram Ou vocês estavam Were they? Vocês Eles eram Ou eles estavam Elas eram Elas estavam Ok? Então é basicamente isso Você pega o verbo to be E coloca ele antes do sujeito Isso é para perguntas Ok? E aí eu vou responder Por exemplo Eu estou perguntando Was she happy? Ela era feliz? E eu quero confirmar Sim, ela era feliz Eu não preciso repetir tudo de novo Yes, she was happy Basta eu falar Yes, she was Eu não preciso fazer nada Observe que aqui She was Voltou para aquela estrutura Que a gente já conhece Por quê? Porque é uma afirmação Sim, ela era Eu estou afirmando Se eu estiver negando Eu vou falar No, she wasn't Porque a gente sabe Que o wasn't É a forma contraída Do was not Ao invés de eu falar Was not Que foi o que você aprendeu Na aula passada Eu vou falar Wasn't Que é muito mais comum Ok? Então tem duas formas Afirmando She was Ou negando She wasn't E aí lembrando O ponto importante Disso daqui Do short answers É que você não precisa Repetir tudo Que foi perguntado Eu não preciso responder Sim, ela estava feliz Sim, ela era Eu só falo Ela era feliz Não Sim, ela era Ou sim, ela não era Ok? Eu não preciso ficar repetindo Os complementos da frase Mesma coisa aqui É para o were they Eles estavam atrasados E eu quero responder Sim Yes, they were Sim, eles estavam Ou no They weren't Não, eles não estavam Então observa aqui No nosso chart Aqui Que olha Tem todas as afirmações Yes, you were Yes, I was Yes, he, she, it was Yes, you were No, you weren't No, I wasn't No, he was No, we weren't Enfim O importante é você pegar o padrão da língua Começa a observar o padrão da língua Todas as vezes que eu estou fazendo uma pergunta O verbo principal No caso do verbo to be Ou o verbo auxiliar Vai para o início da frase É aí que você faz as interrogações no inglês Quando eu estou fazendo uma negação O not vem logo depois do verbo Ou vem logo depois do auxiliar E muitas vezes esse not Ele é contraído com o verbo Ele é contraído com o auxiliar Começa a observar esses padrões Que cada vez que isso for acontecendo Eu vou reforçando Porque quando você pega o padrão Mesmo se você nunca tenha visto alguma coisa O seu cérebro já consegue fazer Essa linkagem Ele linka isso de forma automática Ok? Então bora continuar aqui Complete the rule We put was in the word Nós colocamos was in the word Before the subject Antes do sujeito Para então fazer a pergunta Watch out The affirmative short answer Has no short form Então as respostas curtas na afirmação Não tem contração Ele não é contraído Então ele fica nessa forma aí mesmo Yes, you were, I was Foi uma coisa que eu expliquei até na aula passada Ok? Bora completar então agora isso daqui Bem, como você sabe Esse é aquele momento que eu recomendo Que você dê pause no vídeo Copie todas as sentenças Busque responder de acordo com o que você sabe E aí então Você volta da play aqui no vídeo Para conferir se você acertou Se você errou E aí tirar suas dúvidas De acordo com a minha explicação Então imaginando que você já fez isso Vamos aqui responder Aqui eu já tenho um exemplo Were you at the movie theater last night? No, I wasn't Então observe sempre o sujeito O sujeito na frase aqui Era you Como fica o verbo de subir no passado Relacionado a you? Were E aí como eu estou perguntando para você Você estava Como eu estou te perguntando Você precisa responder Sim, eu estava Ou no Ou não Eu não estava Que foi o que ele transformou Esse you Virou I Porque é uma pergunta direcionada para você E aí na hora que eu direciono para você Você vai responder eu Que no caso esse eu É você Vamos lá Number one Number one Alguma coisa Jack Eu sei que eu estou falando de Jack Jack é qual pessoa? Gente É o he Como que fica o verbo de subir Relacionado ao he No passado? Was Então eu já sei que é o was aqui Was Jack in Paris last month E aí eu estou respondendo Yes Mais uma vez eu estou usando o he Então Was Por que eu sei que é o was? Porque aqui já tem o pronome É o he E eu estou fazendo uma afirmação Yes Observe que algumas vezes Essas respostas vão ser negativas Por exemplo Aqui no número quatro É no Você está negando Eu sei que eu vou usar o verbo to be Mais o not De preferência contraído Que é a forma que os americanos mais usam Number two Gente Observe aqui Mr. Roberts Mr. Roberts É referente a qual pessoa? É referente a he E aí mais uma vez eu sei que eu vou usar o was Para me referir a he Então was Mr. Roberts Era o senhor Roberto Seu professor Nas escolas iniciais Nos anos iniciais da escola Yes He Aí mais uma vez eu estou confirmando E aí eu sei que eu já vou usar o was Porque já foi usado anteriormente Depois eu estou falando da Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Born In 1990 Então ela nasceu A Jennifer Lawrence Nasceu nos anos 90 1990 Se eu estou falando Jennifer Lawrence É referente a qual pessoa? Referente a she Como fica o verbo to be No passado com she Was Então was Jennifer Lawrence Born Em 1990 Em 1990 Yes Estou confirmando She was Porque já foi respondido aí Ok? Number four Eu estou falando Paul and Yolanda Paul and Yolanda Gente É referente a qual pessoa? Referente a they Eles ou elas E aí como fica o verbo to be Referente a they Were Então eu sei que é Were Paul and Yolanda At the party Então E aí eu vou negar Observe que eu estou negando No They Como é que fica? They were not Mas a forma mais comum É falar They weren't No they weren't Ok? Muito bem Observe a gente Como são perguntas Note aqui Que todas as vezes O meu verbo to be Está vindo no início da frase Está vindo antes do sujeito Tá? Então é isso que você precisa Ficar atento Number five Alguma coisa You Eu já sei que eu estou falando You Que é você Como fica o verbo to be Em relação a you É o were Were you At the basketball game On Saturday? Ah Olha só que legal Aí ele responde Yes We Porque lembra que You Pode ser você Ou vocês Pode ser um dos dois E aí vai depender do contexto Como na resposta Eu sei que ele está falando We Então eu sei que Quando ele me fez a pergunta Ele estava direcionando Para mim E para mais alguém Ok Vocês estavam No jogo de basquete No sábado E aí eu estou confirmando Sim Nós Estávamos We Were Alright? Number six Alguma coisa The concert Good Então se eu estou falando Concert Concert É referente a uma coisa Qual é o pronome Que a gente usa para coisa? É o it Como fica O verbo to be No passado Referente a it Was Ok? E aí eu sei que é Was The concert Good Yes Como eu já usei o it It was Gente, observa o que eu estou fazendo Idioma É muito simples Se você pegar a lógica Observa como que eu te faço as perguntas Eu peço primeiro para você observar a pessoa Porque nem sempre vem You He She As vezes vem o nome das pessoas E é isso que é uma coisa que eu percebi Que causa uma confusão Na cabeça dos alunos Então eu sempre te pergunto Jack Jack é qual pessoa no exercício 2? Jack é referente a re É ele Ok? Então se eu sei que é re Qual é Como fica o verbo to be Em relação ao re Aí você começa a se lembrar Então nada mais é do que um processo Quando você entende que idioma Qualquer língua São etapas que é um processo Quando você treina o seu cérebro Para fazer isso Ele vai fazendo isso tão rápido Tão automático Que chega naquele momento Da fala inconsciente Porque você já treinou o seu cérebro Várias vezes para fazer esse processo automático Entende? Então é algo muito simples Mas que As vezes essas minhas perguntas É que vai te ajudar nisso Por isso que eu falo Mesmo que você já viu Faça a minha aula Porque é esses macetezinhos Essas dicas Que eu estou treinando o seu cérebro Mesmo sem você perceber Tá bom? Number 7 Alguma coisa I in the class picture Então eu sei que eu estou falando eu Né? Então Se eu estou falando eu Como que fica o verbo to be No passado A was Então eu sei que é uma pergunta Was I in the class picture? Então a imagem que eu bati a cabeça Eu não sei se eu estava na aula de fotografia E aí eu estou perguntando para alguém Ei Eu estava na aula de fotografia Imagina que eu perguntei para você Ei Eu estava na aula de fotografia ontem E aí você vai me responder Sim Você estava Né? E aí por isso Como eu budei a pessoa You Como que fica o verbo to be No passado Were You were Bem gente Vocês viram que é muito tranquilo Essa aula é muito simples Ainda mais se você assistiu A primeira aula lá Do verbo to be Na afirmação e na negação Aqui é mais um complemento Como fazer essas perguntas E como responder com as short answers É A minha dica é Ficou na dúvida Assiste a aula 1 De novo a aula 17 Na verdade Que foi quando eu comecei a falar Sobre o verbo to be No passado Assiste essa aula de novo Baixe os exercícios Faça as atividades Estão lá no PDF No MP3 O importante é você praticar 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 Faz todo o jeito que eu estou ensinando Aqui na aula E do jeito que está lá no PDF Ouve bastante o áudio também Porque isso te ajuda A memorizar Porque você vai estar trabalhando Se listening também Ok? So that's it See you Bye bye Tchau 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 Tchau